Do futebol haitiano para o futebol acriano, Inocêncio Olibrice é o nome do novo jogador do Atlético Clube Juventus. O time ainda está em fase de treinos e o atacante já está empenhado em participar do primeiro jogo do ano para mostrar aos acrianos o futebol do Haiti. Ele é atacante e tem um estilo diferente do que estamos acostumados a acompanhar no futebol brasileiro. Inocêncio Olibrice tem 25 anos e desde os 15 joga profissionalmente. No Haiti, iniciou a carreira no time júnior da capital Porto Príncipe, depois foi para o Equador e em outubro de 2009 chegou ao Brasil. Pouco tempo depois, o jogador sofreu a distância com o terremoto que assolou o país e que vitibou pessoas da família. Superadas as dificuldades, agora ele quer valorizar a oportunidade que o país do futebol lhe ofereceu. Eu esperando o campeão acriano com o time juventus, esperando isso. Deus vai procurar para o nosso campeão este ano, em 2012. Entre os colegas de equipe, ele é chamado de Haiti. O nome Inocense não ganhou a mesma popularidade entre o grupo. Assim como os brasileiros, que ainda se compadecem e recebem os imigrantes haitianos em todos os cantos do país, no esporte não é diferente. Eu já conhecia ele ano passado, né? Aqui eu só conheci ele, aí eu leio. Foi muito bom, né? O pessoal acolheu muito bem, porque um estrangeiro do nosso país não é difícil, né? Tem que colher bem porque ninguém sabe o dia da manhã. Amanhã a gente pode estar lá e por isso que a gente colheu bem ele. No dia 8 de março, o Juventus faz o primeiro jogo no campeonato estadual contra o Nauas. A escalação está longe de ser feita, mas se depender do atacante Inocense, nesse dia o torcedor acriano vai conhecer o futebol haitiano. Estamos treinando muito forte para conseguir o primeiro jogo no dia 8 de março. Parabéns para nós. E você espera jogar quando para o seu time agora? Eu esperando jogar o jogo no dia 8 de março. Vai jogar dia 8? Sim, vou jogar no dia 1º jogo, se está certo. O preparador físico não diminui o ritmo. Disciplinado nos treinos, Inocense quer mostrar que é digno de uma vaga e que vai correr atrás desse objetivo. O haitiano chegou bem fisicamente, está se empenhando bem nos treinamentos, está se dedicando bem, bom garoto, tem uma boa qualidade técnica, boa qualidade física, está totalmente integrado no grupo e está treinando normalmente. O haitiano já passou pelo Rio Branco Futebol Clube, mas não disputou nenhuma partida. Para o técnico do Juventus, o otimismo de Inocense em ser escalado é o que o time precisa para começar bem a temporada 2012. A princípio, eu acho que é muito interessante essa confiança dele, espero que ele passe isso para o grupo e continue assim. Não só ele, como todos, devem ter isso, estarem atrás dessa vaga, vamos dizer assim, entre os 11 que vão sair jogando no dia 8. A gente sabe que é uma briga difícil, espero que seja salutar também. A gente sabe que é uma briga difícil, espero que seja salutar também.